Música E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Quem faz é a Béria Santiago, pra quem não me conhece. Estamos aqui mais um dia em Salinas, que fica na região do estado do Pará. Muito, muito gostoso, é uma praia que foi acostumada desde criança. Já comecei alguns vídeos da viagem pra cá, né? Pra quem não está entendendo nada, eu moro em São Paulo, capital. Vim pra Belém do Pará, viça a minha família. E pegamos o carro e viajamos 200km pra chegar nessa maravilha de lugar, gente. Já mostrei muitas coisas no vídeo pra vocês, mas quero mostrar mais um dia de rotina aí, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, de comentar o que vocês vão achar nesse vídeo. Espero que vocês gostem muito. Sigam aí, sigam aí! Bom, estamos aqui pro final da praia. A gente tentou entrar lá pelo começo, só que a maré está alta. São exatamente 8 horas, quase 9 horas da manhã. 8h40 e 8h. Então, tá bem alta. Ela vai esvaziar lá pras 11h, meio-dia. Então, vamos esperar aqui. A gente acordou bem cedo hoje pra aproveitar o dia. E vamos embora. Ah, e a gente veio um pouquinho pro final, porque a água, ela só vai somente até aqui. Ela não sobe mais pra cá. E aqui eles já colocaram umas barraquinhas. Só que é bem mais deserto, né? Praia, praia, praia. Que fica todo mundo junto ali, não. Então, vamos aproveitar. Espero que vocês gostem. E... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Minha mãe. Subimos aqui nas dunas, um lugar muito lindo, muito espetacular. Só que aí a gente vai descer. Aí, agora o Rafa vai gravar pra vocês. Pensa, gente. Muito alto, muito antigo. Correndo aqui em cima, a gente trouxe água, um negócio assim. Tiramos várias fotos, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só que coisa mais linda. Tem um lago da Coca-Cola, só que tá seco. Mecou. É, infelizmente. Mecou toda a Coca. Eu vou descer. Ah, meu Deus. Meu pai já desceu, gente. É o mais engraçado. Tá por aqui, ó. Vamos lá, descendo. Olha, tudo sobe, tem que descer. Como diz o ditado, pra descer todo santa ajuda. O Cristo pegou, né? Olha, tem que ter uma parada aqui. Olha só isso. Vai até no meio da sua boca. Vai! Vai cair aí. Ai! Agora, suquinho, o melhor suco que você já bebeu na vida, né? Ah, suco gostoso, né? Tá morrendo. Tava no gelo. É que tava lá em cima, ó. Lá? Hum! Seguiu. Lá no céu. Vai, chupa próxima? Vai, chupa próxima. Vamos acompanhando aí. É minha frase, né? Vamos acompanhando. Vamos acompanhando aí. Depois que a gente fez as dunas, a gente ficou o dia inteiro na praia. e agora a gente veio aqui no centro e tá andando de bicicleta aqui. Dá uma olhada nisso. Peraí, para, para, para. O pai de Javelle derrubou o dominó lá atrás. Vai, Mouto. Gente, que é alto. Vamos embora. Aqui, ó. Pedalando. Aqui, ó. Ó, pedalando aqui, ó. Eu vou botar frente. A gente vai dar mais uma volta? Não. Deus me livre. Eu não aguento mais pegar. E aí, depois de passar a mica, a gente vai jantar o que agora? Pizza. É uma pizzaria que a gente gosta bastante, lá em Belém. Lá em Belém, né? E tem aqui uma franquia enxalida. Coincidentemente, a companhia paulista. Gente, a companhia paulista é muito bom. O atormentado passou de novo. Cia paulista. Qual o nome da pizza? Paraíso. O que é? Porque ela é um paraíso. Ela se livrou do XB. Ela vai... Ai, meu Deus do céu. Não aguento mais ouvir o XB que na minha vida, gente. É de trango, palmito, milho, ervilha, catupiry, uma delícia, uma delícia, surreal. É um azeite, um tilete. O nome da pizza? Da Cia paulista, né, amiga? É. Estamos muito, muito, muito aventureiras. Os meninos aqui pediram de... Como é que é o nome? Atum. Atum com catupiry. A gente pediu de frango. Vai palmito, ervilha, milho. Com catupiry, uma delícia, gente. Essa pizza aqui é maravilhosa. A gente está aqui na Cia paulista. Vamos comer? Vamos mostrar pra vocês. Cia paulista, uma das melhores. Oi! Vamos comer de sucumbi, de fome. E muito sono também, estou cansada. Olha que legal, dá pra ver se é o que tem no mercado, sabe, por escorrer na... Aham. Aqui é o mercado... É o Mercadão, né, pai? Mercadão Municipal aqui de Salinas, da cidade de Salinas. Gente, é bem na cidade. A nossa casa fica lá por Atalaia, pertinho da praia. Aqui já é a cidade. Tudo bom. Já deitei aqui. Estou morta com farofa. Gente, que dia cansativo. A gente foi nas dunas, pedalamos de bicicleta no meio da rua, da cidade. Foi uma loucura. Muito gostoso esse dia, viu? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar o que vocês acharam. E também de compartilhar. E não esqueça também de se inscrever, tá, gente? Pra vocês ficarem sempre por dentro dos conteúdos que a gente posta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, ó. Fiquei com Deus e até a próxima.